Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços E beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor que saudade De repente em menos de minutos Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei e não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem como é maravilhoso Sonhar com você Amor como é triste acordar E não te vê E não te vê Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor que saudade Amor que saudade De repente em menos de minutos Você se transformou num vulto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei e não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem como é maravilhoso Sonhar com você Amor como é triste acordar E não te vê Já é tarde É quase madrugada E eu não dormi Com você no pensamento a insistir E eu não durmo sem falar contigo Só liguei Só liguei Liguei pra te dizer Que eu te amo E os momentos Que felizes nós passamos Se morrer Irá morrer Junto comigo E ao dormir E ao dormir Sozinho a este pé Em seus lençóis Abrace o travesseiro E vence nós Da impressão Irá sentir o meu calor Vá Agora já te ouvi E posso sonhar Sentir as suas mãos A me afagar E tendo a paz Desse amor Como pode Nos seres como nós Viver assim E louco por você Você por mim E agora tão distante Sem amor Vá dormir Vá dormir E sonhe com nós dois No paraíso Irmãos dadas Caminhando no infinito E pra sempre Desfrutando desse amor E ao dormir Sozinha este pé Em seus lençóis Abrace o travesseiro E vence nós Da impressão Irá sentir O meu calor Vá Agora já te ouvi Posso sonhar Sentir as suas mãos A me afagar Vivendo a paz Desse amor Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Fiz uma cama Fiz uma cama redonda Coloquei um colchão d'água Com luz negra a girar Fiz um quarto espelhado Pra te ver de todo lado Quando você for banhar Fiz até hidromassagem Fiz até hidromassagem Com o solário Na passagem Com seu corpo baseado Videogame e cassete Meu panzer não compromete Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Ei, passa lá Botei som na cabeceira Coloquei na geladeira O seu drink preferido Pus espuma na banheira Fiz a sauna de primeira Tudo já foi resolvido A mesinha, dois banquinhos Coloquei bem no cantinho Pra gente beber em cá Por que você não passa lá? De segunda a segunda A saudade é tão profunda Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço, mas você não passa lá Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço, mas você não passa lá Ela arrepia meu corpo quando olha pra mim, eu ando a mil por hora, eu estou afim E abrir as portas pra ela do meu coração, deixar meu corpo no seu, descobrir a paixão Ela tem charme é bonita e tem corpo de amor, quero provar do seu beijo, sentir seu calor Não dá mais pra segurar, este desejo em mim, a ela vou me entregar Quando o amor é de dentro pra fora, a gente tem que assumir, a gente ama se rola e não tá nem aí Quando o amor é de dentro pra fora, a gente tem que assumir, a gente ama se rola e não tá nem aí A ela vou me entregar, não dá mais pra segurar Ela arrepia meu corpo quando olha pra mim, eu ando a mil por hora, eu estou afim E abrir as portas pra ela do meu coração, deixar meu corpo no seu, descobrir a paixão Ela tem charme é bonita e tem corpo de amor, quero provar do seu beijo, sentir seu calor Não dá mais pra segurar, não dá mais pra segurar, esse desejo em mim, a ela vou me entregar Quando o amor é de dentro pra fora, a gente tem que assumir, a gente ama se rola e não tá nem aí Quando o amor é de dentro pra fora, a gente tem que assumir, a gente ama se rola e não tá nem aí A ela vou me entregar, não dá mais pra segurar A ela vou me entregar, não dá mais pra segurar Quando o amor é de dentro pra fora, a gente tem que assumir, a gente ama se rola e não tá nem aí Quando o amor é de dentro pra fora, a gente tem que assumir, a gente ama se rola e não tá nem aí Você é minha luz, estrada meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem e querer Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem e querer Ai, 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 ai Não vai ter fim Você é minha luz, estrada, meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Vem meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor marcou demais Ai, 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 esse amor ficou feliz Ai, 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 esse amor não vai ter fim Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor marcou demais Ai, 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 esse amor, esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor, esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Amor não vai ter fim A cama está vazia, um travesseiro sobrando O cobertor não me aquece, o vento que está sofrando E nas quebradas da noite, pitucas estão queimando E no silêncio da noite, só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes são testemunhas do meu sofrimento E no silêncio da noite, só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes são testemunhas do meu sofrimento Somente as quatro paredes são testemunhas do meu sofrimento Somente as quatro paredes são testemunhas do meu sofrimento A cama está vazia, um travesseiro sobrando O cobertor não me aquece, o vento que está sofrendo E nas quebradas da noite, pitucas estão queimando E o travesseiro amigo, por ela está esperando E no silêncio da noite, só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes são testemunhas do meu sofrimento E no silêncio da noite, só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes são testemunhas do meu sofrimento Somente as quatro paredes são testemunhas do meu sofrimento Do jeito que você me olha, você me fascina Eu fico louco por você e esse amor me domina Podemos sair por aí, fazer um programa legal E o fim de semana curtir, que tal, que tal Chega mais perto de mim, mais perto do meu coração Se tudo der certo assim Que bom, que bom Que bom, que bom Do jeito que você me olha, você não me engana Quem sabe a gente se encontra e a gente se ama Podemos sair por aí, fazer um programa legal E o fim de semana curtir, que tal, que tal Chega mais perto de mim Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Se tudo der certo assim Que bom, que bom Que bom, que bom Do jeito que você me olha, você me fascina Eu fico louco por você e esse amor me domina Eu fico louco por você e esse amor me domina Podemos sair por aí, fazer um programa legal E o fim de semana curtir, que tal, que tal Chega mais perto de mim Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Se tudo der certo assim Que bom, que bom 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 Eu me amarrei Eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei, tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei, tô amarrado nessa paixão Ela me agarra no chamego tão gostoso Meu corpo pega fogo, é demais essa mulher Chora safona, eu a vi grudado nela Noite inteiro lela, lela e é isso que ela quer Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei no seu coração Eu me amarei, eu me amarei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei no seu coração Eu me amarei, eu me amarei Tô amarrado nessa paixão Eu ganho um beijo num cantinho escondidinho E ela fala bem baixinho seu desejo de mulher Suor pingando, feito tampa de panela Chorna, eu amado nela e é isso que ela quer Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei no seu coração Eu me amarei, eu me amarei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei no seu coração Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei, eu me amarei Tô amarrado nessa paixão Eu ganho um beijo num cantinho escondidinho Ela fala bem baixinho seu desejo de mulher Suor pingando, feito tampa de panela Chorna, eu amado nela e é isso que ela quer Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei no seu coração Eu me amarei, eu me amarei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei, eu me amarei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei no seu coração Sabe, eu me amarei, eu me amarei, eu me amarei Tô amado nessa paixão Sabe, eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei, eu me amarei, eu me amarei Já tem muito tempo, penso em você a cada momento Sou água de rio que vai para o mar Sou nuvem nova que vem pra molhar Essa noiva que é você Pra mim você é linda A dona do meu coração me bate tanto quando te vê É a verdade que me faz viver O meu coração bate tanto quando te vê É a verdade que me faz viver Oh meu amor, não fique triste Saudade existe pra quem sabe ter Minha vida cigana me afastou de você Por algum tempo eu vou ter que viver Por aqui, longe de você Longe do seu carinho E do seu olhar Que me acompanha Já tem muito tempo Penso em você a cada momento Sou água de rio que vai para o mar Sou nuvem nova que vem pra molhar O meu coração bate tanto quando te vê É a verdade que me faz viver É a verdade que me faz viver O meu coração bate tanto quando te vê É a verdade que me faz viver O meu coração bate tanto quando te vê É a verdade que me faz viver O meu coração bate tanto quando te vê É a verdade que me faz viver O meu coração bate tanto quando te vê É a verdade que me faz viver O meu coração bate tanto quando te vê É a verdade que me faz viver O meu coração bate tanto quando te vê O meu coração bate tanto quando te vê Viver 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 Seu pai é muito valente, a menina é muito bela, atrás da cerca da horta onde converso com ela, os seus labros são bonitos, seus dentinhos de canjica, meu coração vira brasa quando ela passa em casa pra buscar água na pica. Viver 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 Saudade é tempestade no deserto, se não tem amor com o pé, com o mar, um tiro certo no coração Saudade é uma doença matadeira, castigo de feiticeira, cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença matadeira, castigo de feiticeira, cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega, chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê A gente se entrega, a gente se entrega, chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega, chora sem querer Quando uma estrela cai no escurão da noite E um violeiro toca as suas mágoas Então os olhos dos bichos Vão ficando iluminados Rebrilham neles estrelas De um sertão em Luara Quando o amor termina Perdido numa esquina E um violeiro toca a sua sina Então os olhos dos bichos Vão ficando entristecidos Rebrilham neles lembrança dos amores esquecidos Quando o amor começa Nossa alegria chama E um violeiro toca em nossa cama Então os olhos dos bichos São os olhos de quem ama Pois a natureza é isso Sem medo, nem dó, nem drama Tudo é sertão, tudo é paixão Se o violeiro toca A viola, o violeiro e o amor se tocam Tudo é sertão, tudo é paixão Se o violeiro toca A viola, o violeiro e o amor se tocam Quando o amor começa Nossa alegria chama E um violeiro toca A viola, o violeiro toca A viola, o violeiro toca em nossa cama Então os olhos dos bichos São os olhos de quem ama Pois a natureza é isso Pois a natureza é isso Sem medo, nem dó, nem drama Tudo é sertão, tudo é paixão Se o violeiro toca A viola, o violeiro e o amor se tocam Tudo é sertão, tudo é paixão Se o violeiro toca A viola, o violeiro e o amor se tocam Eu vei, meu Deus Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois te entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você Eu tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Desfazendo as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Eu sei que te amo Chega de mentiras Eu sei que te amo E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que tem saudade E ainda você quer viver Que tem saudade Eu sei que te amo Eu sei que te amo de você, mas depois me entrego Faço o tempo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura, te dizer que não te quero Vou negando as aparências, disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Que tem saudade Que tem saudade Ele sai logo de madrugada E vai pegando a estrada E vai pegando a estrada com seu caminhão Quase sempre me deixa dormindo E vai sumindo pela serração A carreta vai cortando o vento E ele passa o tempo só pensando em mim Que espero morta de saudades Diz que a sua viagem Diz que a sua viagem logo chega ao fim E vai e vem Não tem parada Traz uma carga de saudades Na chegada E vem e vai Mais uma jornada E a minha vida Vai com ele Vai com ele Nessa estrada O caminho é sempre perigoso E ele é cuidadoso Não pode arriscar Suas mãos bem firmes no volante Certeza constante de que vai chegar Na vontade de voltar pra casa Quase que põe asas em seu caminhão Ele é o meu caminhoneiro E viaja o tempo inteiro No meu coração E vai e vem Não tem parada Traz uma carga de saudades Na chegada E vem e vai Mais uma jornada E a minha vida Vai com ele Nessa estrada Quando chega é sempre aquela festa Tudo que nos resta É tempo de amar Na alegria Na alegria da sua chegada Eu sou mais uma estrada Pra ele trafegar E nas curvas da felicidade A nossa saudade É coisa que passou E me leva o meu caminhoneiro Pelos sorrateiros Caminhos do amor E vai e vem Não tem parada Traz uma carga de saudades Na chegada E vem e vai Mais uma jornada E a minha vida Vai com ele Nessa estrada Nessa estrada E vai e vem E vai e vem Não tem parada Traz uma carga de saudades Na chegada E vem e vai Mais uma jornada E a minha vida Vai com ele Nessa estrada Eu vou te mostrar Alô galera Bate a mão e bate pé 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 Alô galera Bate a mão e bate pé E bate pé E bate pé Essa festança começa ao anoitecer Quero ver o chão tremer, navegar nas emoções Tá todo mundo envolvido na folia E o som que contagia é Rio Negro e Solimões Tá todo mundo envolvido na folia E o som que contagia é Rio Negro e Solimões Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé, e bate pé Esse é o som que vem do interior Vem falando de amor e das coisas do sertão Venha comigo, mande a tristeza embora Jogue a paixão pra fora, diga adeus a solidão Venha comigo, mande a tristeza embora Jogue a paixão pra fora, diga adeus a solidão Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Essa festança começa ao anoitecer Quero ver o chão tremer, navegar nas emoções Tá todo mundo envolvido na folia E o som que contagia é Rio Negro e Solimões Tá todo mundo envolvido na folia E o som que contagia é Rio Negro e Solimões Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Essa noite eu vou, eu vou Vou lá pro forró, eu vou Vou fazer a festa, vou lançar a festa E não vou ficar só Essa noite eu vou, eu vou Vou lá pro forró, eu vou Arrumar madeira e não pega, pega Vou lhe dar um rótulo Vou grudar no seu cangote Na nega dar um bote No balão se cubre em corte Os meus braços te apertar Grudar no seu cangote Na nega dar um bote No balão se cubre em corte Os meus braços te apertar Soltar um corpo e dançar No balão se não balançar Deixar o suor pingar No balão se não balançar E chamega, chamega No balão se não balançar Essa noite eu vou, eu vou Vou lá pro forró, eu vou Vou fazer a festa, vou lançar a festa E não vou ficar só Essa noite eu vou, eu vou Vou lá pro forró, eu vou Arrumar madeira e não pega, pega Vou lhe dar um rótulo Vou grudar no seu cangote Na nega dar um bote No balão se cubre em corte Os meus braços te apertar Grudar no seu cangote Na nega dar um bote No balão se cubre em corte Os meus braços te apertar Soltar um corpo e dançar No balão se não balançar Deixar o suor pingar No balão se não balançar E chamega, chamega No balão se cubre em corte Vou grudar no seu cangote Na nega dar um bote No balão se cubre em corte Os meus braços te apertar Vou grudar no seu cangote No balão se cubre em corte No balão se cubre em corte No balão se cubre em corte Vou grudar no seu cangote No balão se cubre em corte Legenda Adriana Zanotto